Fala folgados, aqui é o Falcão mais o Vamos Jogar Ghost of Tsushima. No episódio passado nós conseguimos reconquistar e retomar a Baía de Asma, né? Virou uma vila, uma cidade que tem ferreiro, tem vendedores. E hoje nós iremos continuar a sua aventura prosseguindo com as missões da história, etc e tal, né? Vocês falaram nos comentários, Fou, aproveita que você está na cidade, cara, é melhor aí a sua espada, a sua armadura. Bom, mas a gente consegue... Opa, tem alguém com um balão de diálogo lá. Um de vocês também pediu pra aumentar o brilho da tela. Fala folgados, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Registro opções, olha só, tela. Já está nos 70, só se eu aumentar para 80, mas daí vai ficar muito claro. Deixa eu colocar aqui nos 100 só pra ver como fica. Olha isso, tem a impressão que está... Eu não sei se está muito claro, então eu quero perguntar pra vocês, o que vocês acham? Se eu coloco, a gente precisa testar, na verdade, à noite, né? Quando for à noite a gente mexe aqui de novo. Eu vou deixar nos 70 por enquanto. Mas se a gente aumentar para 80, eu não sei se melhora muita coisa, porque esse jogo tem um certo ambiente, né? Uma ambientação também, por exemplo, está nublado agora, então a imagem tem que ser um pouquinho mais escura, né? Mas enfim, eu vou deixar vocês decidirem. Coloquem nos comentários aí, Fou, Gados, o que vocês acham? Se compensa a gente ir até o 100, aumenta até o 80, não sei se 80 é muita coisa, mas enfim. Vamos então conversar com o cara do diálogo ali e procurar um ferreiro. Aparentemente tem um ferreiro aqui nessa cidade. O cara está lá em cima, caramba. Com licença, meu caro. Que jeito mais esquisito de entrar na sua casa, né? Tem alguma escada? Ah não, tinha uma escada. Perdão por eu ter subido aqui pela... Enfim, pelo telhado. HANAOKA? HANAOKA? Quem quer ajuda? Um campo de refugiados. Estão doentes. O curandeiro HANAOKA quer ir até lá. Os mongóis dominaram a região inteira. Bandidos comandam as estradas. O curandeiro vai precisar de ajuda. Pois é. E eu estou aqui para cobrar... Para meus serviços, né? Suposta localização, vamos ver aonde. Olha só. Bem no caminho dessa daqui, hein? Dá para fazer as duas. Mas tem uma bem perto daqui. Mas antes eu quero achar o ferreiro. Vamos dar uma olhadinha para ver se tem aqui, né? Então nós temos aqui... Armeira. Certo? Mercador e caçador. Tá. Armeira. Aonde que está essa armeira? Esse daqui, se eu não me engano, é o caçador. Não é o armeiro. Eu lembro que estava... A gente passou por uma forja. Eu lembro muito bem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, folgados. Caminhando aqui, parece que eu achei uma toca da raposa. Eu estou até ouvindo ela aqui. Olha lá. Ela está ali atrás. Olha a boneca. E aí, minha cara? Faz tempo que eu não te vejo, bonitinha. Você vai me levar para onde? Ah, vamos segui-la. Vamos segui-la. Ela vai nos levar a algum lugar interessante. Tem essa uma taverna cheia de... De... Nua... Nua... É... Bom, a gente está andando em círculo. Olha só que... Que monte de cartão é aquele. Cadê você? Opa! Calma lá. Calma lá. Estou chegando. Estou chegando. Vamos lá. Aonde que você está me levando, minha cara? Algum... Templo escondido aqui? Algum altar seu escondido? Vamos lá, bonitinha. Caramba, eu amo essa raposa, folgados. Ela podia virar nosso bichinho de estimação, né? Tem como dar ração para ela. Enfim, alimento. Olha, onde que vai... Caramba. Calma. Estou falando para vocês que eu sou branco de neve, folgados. Os animais ficam querendo a minha atenção. Agora tem um pássaro amarelo ali também. Caramba, né? Um por vez, um por vez. Vamos com a raposa primeiro, né? Vamos ver onde que é. O que a gente vai achar. Deixa eu pegar essa flor. Aham! Honrar o santuário. Beleza. Ah, a gente consegue afagar ela, caramba. Essa é a melhor recompensa de todas. E aí, bonitinha? Como vai você? Tá bem? Se cuida, hein? Cuidado com os monguais. Até lá. Até a próxima. Tá, agora tem um pássaro amarelo. Tá bom, pássaro amarelo. Onde que você vai me levar, cara? Vamos lá, vamos seguir ele. Eu não sei... Ó, meu filho, eu não tenho asas. Tá? Caçarola. Tem como a gente passar por aqui nessa rampa? Ah, tem como subir a rampa aqui. Cadê o pássaro? Uou, 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 uou. Tá chovendo bastante aqui na Bahia de Asamo, né? Uou, olha só esta vista. Parece até um sonho, né? Eu gosto muito da ambientação desse jogo. Ah, você tá de brincadeira que você quer que eu ande por aqui. Se eu cair e morrer! Pássaro maledito! Pássaro amarelo maldito, né, cara? Olha só, me matou, né? Nem os líderes mongóis me mataram e o pássaro me matou. Tá, eu tenho que seguir ele pra onde, né? Que se dane ele agora. Mas o duro é que ele leva a gente pra coisas interessantes, né? Vamos descer por aqui, então. A gente vai pela praia. Não sei se dá pra escalar de coisa. Olha só, mas que lugar mais bonito, cara. Que jogo, né? Eu tô apaixonado por esse jogo, Colgados. Fazia tempo que um jogo não me agarrava dessa forma. Tá, sinceramente. Eu ando muito entediado com vários jogos. Eu começo a jogar, eu jogo uma hora e já paro. Porque não me agarra. Eu não sei se é porque eu tô ficando mais velho, né? Mas, enfim. Eu não tenho a mesma paixão por certos jogos. O jogo tem que ser muito bom pra eu gostar mesmo. Mas muito bom. E esse aqui... Caramba, cuidado, meu. Você bateu ali nos troncos. Desafio de bambu de asma. Olha, eu falei pra vocês que ele leva a gente pra um lugar bom. Tá, desafio de bambu. Isso aqui é bom. Mas aonde que tá o bambu pra eu cortar? Vamos ver. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza. Eu não lembro o que ele dá de recompensa pra gente. Mas eu lembro que era muito bom. É a única coisa que eu lembro. Cortar bambu. Eu lembro que era difícil também. Tá bom? Bola, bola, um. L1, aliás. Bola, bola, L1. Beleza. Bom trabalho, bambus cortados. Três. Bola, bola, L1, L1 quadrado. Bola, bola, L1. Consegui a fela da mãe. Que isso, cara? Que apelão. O jogo apela com a gente, né? Tava legal até agora, mas ele apela. Olha só. Eu vou tentar. Bola, bola, L1. Consegui. Apertando com tudo. Que desafio de bambu concluído. Para aumentar a determinação. O que significa determinação mesmo? Enfim, eu não faço a mínima ideia. É determinação. O que eu ganho aqui? Técnicas. Alguma técnica nova? Não. Determinação. É a minha vontade, né? De fazer as coisas. Será que o Sensei Ishikawa sobreviveu à invasão? A gente já vai ver isso, Gene. Calma lá. Eu quero primeiro achar o ferreiro aqui. Que a gente não achou até agora. Né? Cadê o armeiro? Não é nem ferreiro que eles chamam aqui. É armeiro. Olha só aquele canto que estava pegando fogo. Agora não está mais. Opa! Parece que eu achei. Parece que eu achei. Está brilhando em ouro. Eu consigo quebrar essa janela? Uhul! Não, não dá para quebrar. O que é isso, Fogo? Você já quer que chegar quebrando. Ahá! Opa! Uma ferreira. Uau! Isso é... Isso é raro. Né? Antigamente. Nos tempos antigos. Mas... Caramba, gostei. Você é uma mulher forte, então, minha cara. Do tipo que eu casaria... Digo... Até mesmo o Ratman terá inveja. Até as que foram destruídas em batalha. Bom, parece bem danificada mesmo. Me traga algo em melhor condição e ficarei feliz em mostrar minhas habilidades. Ah... Ela não consegue reparar a minha armadura antiga. Traje do viajante. Vamos ver o que nós podemos fazer. Ah... Eu tenho suprimentos. 1068. Falei para vocês que valia a pena pegar suprimento para alguma coisa. Linho. 46. Linho. A gente tem pouco, hein? Ah... A gente pode melhorar a nossa traje, então. Tá. E o que faz? Aumenta em 20% a quantidade de névoa de guerra removida ao mapa viajante. Para que que eu vou querer isso, cara? Obrigado. Não, obrigado. Não me interessa. Tem como você melhora minhas espadas? Ou é só armas? Armeira. Vamos lá, de novo. Vamos falar com ela novamente. É só isso mesmo. Só as armaduras. Eu achei que ia melhorar minhas espadas e tal. Deve ter outro tipo de... Que isso? Olha só um cara ali na chuva, meio que com as mãos para cima de medo, de repreensão. Caramba, ele levantou a mão para mim. Cara, rapaz. Não levanta a mão para mim, ó. Olha só. Tá vendo essa espada aqui, ó? É importante. Eu tenho um momento, mas só depois que eu dar uma olhada ali no que o mercador vende. Vai que ele vende alguma armadura nova e tal, né? Vamos ver. Só tenho coisas úteis. Vamos ver se é mesmo. Uh... Ah, kit de espadas. Vamos ver aqui, Katana Sakai. Segure para comprar. As sombras mais escuras. A cíndia da aurora. Tigre espreitador. Opa. Calma lá. Mas qual que é melhor? Para comprar, eu preciso de... Eu tenho 19? Caramba, folgados. Calma lá. A sombra do guerreiro. Tá. Olhos do demônio. Caramba, tem umas katanas aqui. Olha, é essa. Asa do dragão marinho. Não, caramba. Essa é top, hein? Eu posso comprar por 15? Invoque a coragem de um feroz dragão. Tem alguma diferença? Essa aqui também é bem legal. O tigre. Cara, tigre e dragão. Vamos no dragão. Vai. Segure para comprar. Qual que custa mais caro? Mas essa daqui é top, caramba. Pô, mas essa aqui também. Essa aqui tá parecendo muito Monster Hunter, né, cara? Ai, será que... Eu não faço a mínima ideia se tem alguma diferença. Eu acho que é só o estilo dela. Enfim... Ah, mas eu gostei mais dessa. Essa é mais espalhafatosa, né? Ou essa? Fazer o seguinte. Vocês decidam nos comentários. A gente compra no próximo episódio, tá, folgados? Asa do dragão marinho ou tigre espreitador. Vocês decidam aí. Tintas de armadura. Vamos ver. Nós podemos pintar em vermelho. Olha só. Ou em amarelo. Mas falar para vocês que eu prefiro... A cor azul para esses daqui. Sem contar que vai usar 10 das nossas flores. E a gente não pode, né? A gente precisa... A gente precisa para comprar a espada. 5? Ah, não. A gente vai ficar sem dinheiro para comprar a espada. Mas, poxa vida, um chapelão agora ia ser bom. Enfim, não. Vamos ficar sem mesmo. Por enquanto, a gente já tem uma bandana aqui, branca mesmo. Não tem problema. A gente melhora para frente aí. Vamos ver o que esse cara quer, né? Então, decidam aí, folgados. Qual espada eu compro? A espalhafatosa ou a do dragão? É só vocês decidirem. Tigre ou dragão? Simples. Falar. E aí? O que foi? Aqui fora não, senhor. Por aqui? Tá bom. Eu percebi que você está com medo mesmo, cara. E aí? Onde nós vamos? Espero que não seja uma armadilha. Meu nome é Ryo. Essa é a minha loja. Quer me vender algo? Ah, não, senhor. É, meu amigo. Isso aqui é bom que não seja uma armadilha, hein? E aí? Ah, aqui está bem. Que ventania. Opa, tem uma forja aqui. Calma lá, couro. Eu roubei o seu couro, tá? Enfim, eu sou o Lorde Sakai. Então você tem que tolerar. Hum. Você está traindo você com a sua mulher? Não, não. Ah, ah. Ah, oh. Não pode ser coisa boa. Realmente, meu cara. Vou descobrir o que estão tramando. Então tá, olha só. O vizinho dele conversando com bandidos. Honra sepultada. Que interessante, né? Que interessante. Caramba, eu amo este jogo. Eu amo este jogo, meu garoto. Se eu não me engano, de nada está errado, meu caro. É por nada que se fala. Tudo bem? Na próxima vez, corrija. Investigue a casa próxima ao cemitério de Asamo. Vamos ver aonde que está aqui. Vento. Venta. Tá pra lá. A venta está nos levando pra lá. Beleza. Opa. O que é isso daqui? É alguma coisa que vem de flechas? Um arqueiro? Será que tem como eu comprar arco e flecha? Calma lá, eu sei que tem no jogo. Eu não tenho arco. Posso comprar um de você? Fabricante de arcos. Poxa vida. Não tem um arco? Não. Pois é. Ah, fila da mãe. Tá, já entendi. A gente tem que ir lá em Ishikawa pra pegar, né? Beleza. Conclua o conto do Sensei Ishikawa. Eu sou grato de você. Muito obrigado. Olha só, cara. É uma só mulher que trabalha no pesado aqui. Esses homens estão muito frouxos. Poxa vida. E essa é bonitona, hein? Olá, minha cara. Gostei, gostei. Pode ser só que eu traria o meu arco pra você trabalhar nele. Digo... Então vai. Vamos lá. Vamos achar então aqui o local. Cadê? Onde que está? Tá pra cá. Posso pular aqui? Não. Tô falando que esse cara tem que aprender um pouco com Assassin's Creed, né? Que a gente consegue escalar tudo. 310 metros. É pra cá mesmo? É pra cá. Bom, vamos chamar o Nobu, né? Caramba. Quase que eu falo outra coisa. Quase que eu troco o B por C, folgado. Sem querer. Não sei porquê. Mas enfim, né? Quase que eu troco o C aí no Nobu. O B do Nobu aí por C. Caramba. Tá. Tá pra lá. Bom, tem uma montanha. A gente vai ter que dar a volta, né? Chegamos aqui. Tem um povo aqui. Vamos confrontar. Será que é aqui que a gente tem que vir? Não tenho certeza agora. E aí, meu caro? Vamos. Vamos. Se mexe. Quem é o próximo? Beleza. Tava escondido ali atrás, cara? Não tinha visto você, não. Caramba. Tem uma galera. Tem uma galera aqui. Peguei uma bomba de fumaça. Você tem escudo, meu caro? Calma aí que eu tenho uma... Por que que eu soltei isso aqui? Ah, eu consigo assassinar alguém pelo menos, né? Beleza. Eu usei sem querer, mas enfim. Ai, ai, filha da mãe. Caramba. Não, não quero... Toma. Puxa vida, hein? Toma. Foi, meu caro. Foi. Olé. Olé. Ah, os dois têm escudo agora. Excelente. 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 Vamos trocar a instância. Postura. Eu falo instância, mas é postura, né? E aí, vem você primeiro? Olé. Chega, vai. Oh, oh, oh. Calma lá, gordão. Calma lá. Gordão, gordão, gordão. Calma. Calma. Olé. Tá bom. Te subestimei, cara. Te subestimei. Que isso? De onde que você surgiu, seu palermo? Hein? Olha só. Vou rolando até você. Que delícia. Que delícia, meu caro. Chega mais. Vamos lá, gordão. Vamos lá. Não, morreu ainda. Caramba, meu amigo. Essa é parte. Uh! Ha, ha, ha! 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 Toma! Ha, ha, ha! Ganhamos um ponto de técnica. Suprimentos. Já vamos usar. Não. Cadê? Por que que não tá... Tá, matei todo mundo. Agora eu posso... Tá, olha só. Quando você pausa em combate, ele só pausa. Você não entra no mapa nada. Interessante. Técnicas. Samurai. Ah, eu preciso de dois pontos pra pegar esse daqui, né? Tá legal. Bom, mas não era aqui que a gente tinha que vir. A gente ainda tá a 130 metros. Isso aqui eram bandidos aleatórios no meio do nada. Pega aqui, então, os suprimentos. Bomba. Beleza. Vamos prosseguir. Cadê a venta? Tá pra lá. Opa, chegamos aqui. Hum. Vamos investigar essa casa. O cara tá falando com bandidos aqui. Aquele mercador disse que seu vizinho encontrou bandidos aqui. Parece abandonada. Pode investigar. Opa, mas tem uma chama aqui que acabou de ser apagada, hein? Muitas cinzas. A fogueira foi usada muitas vezes. Hum. Hum. Interessante. Vamos lá. Interessante, meu cara. Significa que, então, alguém foi machucado. E que alguém usou bastante ali a fogueira. Tem alguém morando faz tempo aqui. Vamos conferir o que nós temos aqui agora. Examinar. Caramba. Ovos. Mercador e os bandidos voltarem. Beleza. Esconda-se e vigie a casa. Daí aonde que eu me escondo, meu caro? Aonde? Ah! Na... No mato? Em vez de, sei lá, em cima do telhado. Tá bom, né? No mato. Ninguém vem no mato. Interessante. Foi difícil sair de Azamo? Não. Mas vi mongóis nas estradas. Acho que estão nos procurando. Vamos logo. O que trouxe dessa vez? A estátua de Inari. É valiosa. Nem sei como os mongóis não a levaram. Vamos enterrar com o resto. Hum... Ele tá roubando da vila. Preciso segui-los. Que malditos, né? Fique bem atento. Olha só. Eles estão atentos. Hihihihi. Escondidos. Os mongóis já passaram pela casa. Mas até agora todos estão seguros. Vamos ver o que tá acontecendo aqui, folgados. Isso tá muito esquisito. Olha só. Agora tá de noite. Vamos mexer na tela, ó. Vamos ver como que vai ficar. Vamos colocar 80, por exemplo. Ó, não mudou muita coisa. Sinceramente. Opções. Tela. Vamos colocar no 100. Parece que ficou a mesma coisa, folgados. Vou, 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 vou. Siga o grupo. Caramba, caramba. Eu me escondo aonde? Aqui, 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 aqui. Uh! Foi por pouco essa, hein? Bom, como vocês viram, não mudou muita coisa. O jogo, ele é meio escuro mesmo, folgados. Deixa no 70 pra dar um climão um pouco mais, né? Um pouco maior. Ui! Quase que eles me viram. Ó, aqui dá pra ver bem. Vai, vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Tela, 80%. Dá quase que na mesma. Vamos lá de novo agora aqui. Eu acho que 100% da imagem fica muito estourada, né? Não fica não, folgados? Bom, decidam aí pra mim, vai. Vocês que decidem. Eu vou deixar no 70 nesse. Mas na próxima vez vocês falam aí. Ah, 80% pelo menos, vou. Hum, 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 hum. Tá bom. Honra sepultada é o nome da missão que a gente tá fazendo. Alguém vai virar pra gente? Com cuidado. Bastante cuidado. Olha só, vagalumes. Caramba, faz muito tempo que eu não vejo vagalume na vida real. Muito tempo mesmo. Aliás, quando adulto... Eu não lembro de ter visto vagalume. Eu acho que faz 20 anos que eu não vejo um vagalume, folgados. Eu via muito quando era criança, mas agora... Estão conversando, eu nem prestei atenção. Fiquei falando da história de vagalume pra vocês. Peço perdão aí se eu atrapalhei. A imersão do jogo. Aonde será que esses malditos estão? Vamos acabar com isso. O que estão fazendo? Hum. Podem me enterrar em nada assim. Melhor enterrado do que no navio mundão. Não parecem ladrões. Pois é, isso tá esquisito. Observe o grupo em segredo. O que aconteceu agora? O que eles estão fazendo? Tô curioso pra caramba. Confronte os bandidos. E aí, meus caras. Acharam que estavam sozinhos, né? Não se mexam. Droga! Fomos seguidos! Pois é. É o samurai. Ainda bem, senhor. Que reação estranha pra um ladrão. Não somos ladrões. Você tirou os mongóis da baía de Azamo. Mas e se voltarem pra saquear? Estamos escondendo o mais importante do nosso santuário. Só pra garantir. Ouça os bandidos. Tá, o que que tá acontecendo aqui? Vamos ver. Isso tá bem esquisito, mas... Ouça os bandidos. Tá, tô ouvindo. Siga o grupo. Nossa, tem bastante, então. Beleza, vamos lutar, então, caramba. Vamos lutar. Couro. Beleza. Tem gente lutando comigo, pelo menos, né? Deixa eu correr e pegar o arqueiro. Ah, filha da mãe. Volta aqui. Tem outro, tem outro. Opa. Chega mais, chega mais, cara. Vem, vem, vem. Podem vir todos. Aonde? Ali, ali. Tem algum arqueiro? Algum arqueiro? Vamos ver. Calma, 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 calma. Ha, ha, ha. Olé. 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 Ha, 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 ha. Vem. Hum. Opa, pra você eu troco aqui a minha... Toa. Olé. Vem. Ha, ha, ha. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Uh, meu amigo. Não vai recuperar a sua... Sua força não, cara. Puxa vida. Essa postura de escudo é pelona, viu? É a pelona. Para de atacar o povo, filha da mãe. Venha. Ataca eu, cara. Olé. Ha, ha, ha. Caramba. Olha só. Não, não vamos deixar ele morrer, não. Para, filha da mãe. Toma. Caramba, tem arqueiro lá do outro lado. Seu maldito... Me acertou. Como que ele previu o meu caminho, né? Seu bicho. Toma. O que mais? Tem mais um? Você? Ah, você é um, cara. Eu achei que você fosse amigo. Por um segundo. Ha, ha. Foi. Acabou? Ou tem mais alguém? Quem que é esse? Tá vindo mais gente aqui. Caramba. Então tá. Pode vir. Pode vir, cara. Ah, você tem lança. Errou, hein? Vem. Hum. Ha. Uhul. Olha só o cara dando risada enquanto eu estou indo bem. Beleza. Vamos lá. Eu mereço o incentivo mesmo. Mais um? Caramba. Uma galera aqui. Uma galera louca para morrer, né? Vamos. Vai. Chega mais, chega mais. Excelente. Reúna-se com os outros. Beleza. Vamos pular aqui a janela, então. Uhul. Cheguei. Falar. Pois é, eu sou o Lorde Sakai. O samurai top master. Gente que perdeu seus lares. E vocês as protegeram. Tentamos. Não estão escondendo itens de valor para roubar depois? Não, senhor. Não queremos ficar ricos. Depois de ver o que os mongóis fizeram, só queremos ajudar. Hum. Então me ajudem a levá-los para a Baía de Azamo. Vão ficar seguros lá. Simbora. Todo mundo comigo. Olha só. Trouxemos todos. Pode deixar que eu tomei aqui agora. Ninguém vai atacar mais. Eu conheço bandidos de loja. Não são bem-vindos aqui. Calma. Deixa eu falar com você. Calma. Deixa eu explicar a situação. Então, aconteceu assim, assim, essa lá. Eles estão comigo? Essas pessoas precisam de abrigo. Até os bandidos. Senhor, não pode confiar neles. Lutaram para defender essa gente. Vão ajudar a cidade. Como quiser. Pois é, meu caro. Abram os portões. Deixem todos entrar. Será que isso foi uma boa escolha? Será que isso vai ter alguma influência lá na frente? Proteja Azamo como protegeu essa gente. Prometo que vou. E diga a eles onde encontraram o que enterrou quando os mongóis forem embora. Com certeza. Obrigado pela chance de provar meu valor. Hum. Não faça besteiras. Ou eu voltarei para arrancar a sua cabeça. Nobu, de novo, cara. Você para de lamber minha orelha. Poxa vida. Honra sepultada. Terminamos. Haha. Muito bom, muito bom. Falta só mais um ponto para a gente conseguir pegar aquela habilidade. Nobu, caramba. Chega, né? Amuleto das barreiras rompidas. Amuleto de ataque. Vamos ver o que é isso. Amuleto de ataque. Romper a defesa de inimigo concede 15% de determinação. Olha só. No momento, a gente vai manter do jeito que está. Ver aprimoramentos. Aprimoramentos a gente consegue só em ferreiro. A gente tem uma armeira aqui, né? Infelizmente não temos ferreiro. O Taka tem que providenciar isso para a gente, né? Afinal de contas, salvamos ele. Você me parece melhor, garoto. Tá, vamos ver agora então. Bom, aqui já acabamos, né? Concluído o desafio. Viagem rápida e tal. Vamos então para cá. O toque de um curandeiro. Oh, esse negócio de toque, cara. Não é comigo, hein? Sai para lá com esse toque, cara. Mas tem duas missões desse lado. Vamos então lá fazer toque do curandeiro. Não. 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 Enfim. Mas a gente... Vamos passar para ver como que é, né? Só não vou deixar que ocorra o toque. Mas, enfim. Olha só. Achei o acampamento perdido aqui no meio do nada. Opa, tem algumas coisas para pegar. Com licença, tá? Só peguei a madeira de texto de vocês. Eu tô vendo que tem mais algumas coisinhas aqui, ó. Vocês não vão precisar disso, né? Enfim, é... Falar. Há um homem, senhor. Balançando sua espada. Cortando o ar nas praias de Tsutsu. Um sobrevivente. Ou um bandido? Não sei. Mas acho que ele estava chorando. Interessante a sua história. Na praia? Deve ser por aqui. Vamos só conferir. Vai aparecer. Vamos lá na frente. Caramba, dá para fazer as três missões. Nobu? Vamos lá, meu cara. Olha só que lugar bonito esse daqui, né? Opa, tem suprimentos aqui também? Caramba. Ah, vamos pela praia, né? Duvido que alguém ataque a gente na praia. Poxa vida, a praia não é um lugar de ataque. É um lugar de felicidade e... E paz. Estamos chegando aqui, folgados. A 70 metros. Deve ser aqui na frente, né? É essa casa? Província de Tsutsu. Fica aqui, Nobu. Tem umas coisas aqui, bambu. Beleza. Vamos ver se tem alguém por aqui. Ah, tem alguém. Claro, meu amigo. Contante que você não faça esse tal de toque aí, enfim, né? Toque em outras pessoas. Em mim, não. O que foi? Tenho que ir a um campo na mata, ocupado por gente que está muito doente. Precisam de cura. A área está cheia de bandidos e mongóis. Sim, preciso de proteção. Posso levá-lo lá. Mas essa doença me preocupa. Consegue mesmo enfrentá-la? Não se enfrenta uma doença. Isso é algo que você tem que cuidar. Tá bom. Se eles estão tão doentes quanto diz. Temos que ir logo. Deter isso antes que se espalhe. Obrigado, senhor. Tudo bem. Só fique com essas mãos longe de mim, tá? Nada de toque. Fela da mãe. O toque de um curandeiro. Meu, a pessoa aleatoriamente amarrada ali pelos pulsos. Na árvore. Nobu? Vambora. Fica de olho também, Nobu. Não deixa esse cara chegar perto da gente com essas mãos aí. Como você sobreviveu à batalha da Camula? Foi graças a uma mulher. Yuna. Ela me salvou na praia. Cuidou de mim até o sarar. Parece uma grandeira talentosa. É uma das pessoas mais corajosas que conheço. Não estaria aqui sem ela. Minha mãe fez o mesmo por mim. Quando menino, eu estava sempre doente. Mas com seus conhecimentos sobre ervas, ela me fortaleceu. Interessante. Sou curandeiro por causa dela. Legal. Espere. Acho que vejo algo mais à frente. Boa visão. Fica aí, meu caro, que eu estou achando que é treta. É treta mesmo. São bandidos. Confronto. Vamos lá, galera. Chega mais. Você primeiro? Não vai. Pode vir. Quem é o próximo? Você? Caramba. Eu usei errado. Eu sempre uso errado, cara. Sempre uso errado. Eu queria usar minha kunai, mas eu nem sei como usa kunai mais. Foi. Só falta você, meu amigo. Ei. Calma lá, calma lá. Calma, calma. Que raiva é toda essa? Fiquem tranquilos. Eu estou por aqui agora. Eu sou o defensor dessas terras. Vocês não deviam estar aqui sozinhos. Tivemos que deixar nossa fazenda, senhor. Todos lá estão doentes. O que trouxe a doença? Espíritos. Os ancestrais estão nos punindo. Não existe isso, meu caro. Mas em vez de resistirmos, quando foram embora, todos ficaram doentes. Nossa casa foi amaldiçoada. Há uma pousada seguindo a estrada. Ficarão seguros lá. É perigoso demais do lado de fora. Entrem num lugar e fiquem lá. Obrigado. Pois é. Só espero que os espíritos não nos sigam. Fique tranquilo. Não irão segui-lo. Pois eles não existem. Vambora, vambora. Opa. Ihá. Vamos lá, curandeiro. Quantos bandidos mais a gente vai ter que matar? Eu tive que lutar. Os bandidos teriam matado aquelas pessoas. Você não sabe. Poderia ter tentado conversar com eles. Ah, vai te catar. Você sabe disso. Você pediu minha proteção. Não tenho paciência pra isso, não. Me perdoe. Meu trabalho é curar o corpo. Não destruir. Pois é. Então fique quieto. E faça o seu trabalho. Filha da mãe. Que eu faço o meu. Né? Infeliz. Filho da peste. Tá muito longe ainda? Opa, Vila Kishi. É aqui? Deve ser aqui, né? Tem algumas casas ali e tal. E o gráfico desse jogo continua me deixando... Absurdamente feliz, porque é muito bom. O que foi? O que ela tem pra falar? Alguma coisa errada? Morreu todo mundo. O que houve? É o meu filho. Acho que ele comeu algo venenoso. Pra ajudar ainda. E os que estão sofrendo no campo? Já estamos atrasados. Só vai demorar um instante. Então vai. Talvez seja mais rápido. Obrigado, senhor. Tá, o que ela precisa então pra curar o tal do veneno? Vamos lá, minha senhora. Grunhidos de dor. Vamos ver o que nós temos aqui. Poxa vida, fechou na minha cara. O que ele comeu? Ele comeu alguma coisa brava, hein? Não temos comida. Vou ver se descubro o que foi. Obrigado, senhor. Tá, ele não pode... Ele não consegue nem falar? Procure a causa da doença. Tá, vamos ver aqui. Suprimentos. Examinar. O cesto de arroz está vazio. Tá legal. Óbvio, né? Dá pra ver. O que esse moleque comeu? Cocô, cara. Só pode. Só palha. Hum... Não sei se ele comeu palha. Ah, só falta essa, cara. Comeu palha? Vamos ver. Aqui no banheiro tem alguma coisa. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Ah, quem sabe o cogumelo? Cogumelos silvestres. Meio comidos. Deve ser isso. Tenho que avisar, Hanaoka. Tá legal. Eu comi os cogumelos, então. Cogumelo é um negócio complicado. Não se come sem saber qual é, né? Opa, vamos por aqui, ó. Achei, achei! Foi o cogumelo que ele comeu. Sim, é sua mãe. Digo, o cogumelo. Cogumelos meio comidos. Seu tolo! Devia ter bom senso. Ele deve ter comido eles por desespero. Posso fazer um antídoto, mas preciso de musgo do rio. Fique com ele. Tá bom, eu coleto isso daí, né? Ah. Pra ver, é pegando... Coletando coisas pegajosas. Vá até o rio. 70 metros. Eu saio pela janela mesmo. Ah, vou ver. Onde que tá o rio? Onde que tá? Venta! Nos leve! Beleza, o rio tá pra cá. 60 metros. A gente não precisa nem do Nobu pra isso. Já tô vendo, ó. E que belo o rio, hein? Caramba. Tá. Musgo. Onde que tem musgo aqui? Cadê? Ah, tá ali na frente. Opa. Pera aí. Ah, um javali. Ih, caramba, o javali vai me atacar? Sério? Não, eu espero que tem um corpo aqui, ó. Não, 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 não. Ó. Calma lá. Opa, opa. Três porquinhos. Os três porquinhos vão me atacar, não pode ser. Não, não, não. Calma lá, três porquinhos. Eu tô de boa. Eu não estou atacando vocês, ó. Tá vendo? Tá bom. Vocês... Vocês que me irritam... Vocês estão me irritando. Caramba, eles são mais difíceis que os próprios samurais, né? E aí, seus palhaços? Então vem. Onde você pensa que você vai, cara? Eu não vou matar. Agora eu fico irritado. Vem cá, porquinho maldito. É, atacamos. Vem cá. Caramba, ele tem mais agilidade que eu. Palhaço. Ele me atacou esse eu correndo? Como que pode? Os três porquinhos folgados. Musgo aqui, ó. Musgo do rio. O cheiro de mofo chega a dar ânsia de vômito. Eu imagino mesmo. Que coisa porca de se pegar aqui. Tem mais algum? Não? E essa casa aqui no rio? Tem um corpo aqui? Vamos ver o que tem nessa casa. Geralmente tem alguma coisa. Sozinha essa casa não está. Está funcionando aqui o fogo, hein? Está aceso. O fogo está funcionando. É como se fosse um fogão. Não, o fogo está aceso. Não funcionando. E tem coisa em cima para cozinhar, hein? Tem peixe ali em cima. É a casa de um pescador, então. Tem alguma coisa por aqui? Não, a pessoa não está aqui, não. Deve estar no... Deve estar... A pessoa está ali, fô. Caramba, você não viu ali um corpo? Foi recentemente que ela foi morta, então, hein? Será que é alguma missão que a gente tem que ativar para aparecer? Não sei. Vamos voltar lá para o cara. Chegamos aqui. Vamos falar com o cara. Entregar esse musgo. Eu não sei onde eu guardei. Deve ter sujado a minha roupa, né? De mofo ainda. Mofo é um negócio complicado. Sim, está aqui, meu cara. Toma. Aqui está. Romeo, ouça com atenção. Esmague um musgo. Adicione um copo de água a ele e ferva. Faça ele beber a mistura. E estará bem amanhã de manhã. Que coisa nojenta. É um chá de musgo, praticamente. O povo do campo precisa de nós. Sim, vamos. Obrigada por salvar meu filho. Talvez salve, talvez não. Eu não vou estar aqui para saber, né? Vamos ver. Olha lá, meu cara. Podia manter a porta aberta, né? Nada a ver esse negócio de abrir e fechar. Os sintomas daquele homem eram os mesmos do casal da fazenda. Dor, vômito, dificuldade de respirar. Tá, então está todo mundo... Está todo mundo comendo, então. Acho que a casela foi envenenada? Tenho quase certeza. O cogumelo. Nesse caso, vou precisar de tubérculos para tratá-los. O musgo foi bom para aquele homem, mas tubérculos são mais fortes. Crescem em uma lagoa próxima. Vamos ser rápidos. Tá legal. Tá bom, vamos lá. Consegue correr? Beleza. Uh, vamos passar por um campo aqui, branco. Olha só. Campos de quiche. Que lugar bonito, hein? Olha só que bela vista. Cheio de fumaça lá longe, ó. De fogo, né? Caramba, o gráfico desse jogo, Fogados, é muito bonito, cara. Ah, caramba. É, né? Filha da mãe. Você não quer a certeza? Não quer ir lá dar uma conversada com eles? Não adianta ficar com esse punho para cima aí, dizendo que você está com medo. Ah, meu Deus do céu. Então tá, né? Vamos confrontar. Quem que vai vir? Você? Pode vir. Vamos lá, cara. Vai. Chega mais. Venha. Uh. E você, gordão? Uh. Que foi esse? Caramba, tem um monte. Tem vários aqui. Opa, tem bomba de fumaça ali, hein? Uh. Ha. 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 Já era. Nossa, tem uma galera aqui. Tem arqueiro, arqueiro. Onde tá o arqueiro? Ah, achei, achei. Calma lá, eu vou matar eles primeiro. Ha. 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 Isso, fall, isso. Calma, rola. Rola, 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 rola. Cadê o arqueiro que eu não vi ali? Corre, 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 corre. Eu não tô vendo o arqueiro no meio ali. Já vi, já vi. Lá atrás. Uh. Tô indo até você, meu cara. E aí? Ha. Você é lixo. Pronto, 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 pronto. Tá. Ah. Vamos mexer aqui na kunai agora. Vamos ver quantos que a gente consegue acertar. Uh, ali, ó. Acertei os dois. Ha. 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 Uou, 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 uou. Mais uma kunai, vai. Matei um. Tem um monte de gente aqui. Beleza. Opa. Ha. 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 Foi. Opa, mais uma kunai tem ali no chão. Deixa eu pegar aqui. Muito obrigado. Uh, 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 uh. Ha. 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 Não morreu ainda. Foi. E você, meu caro? Ha. 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 Levrei o seu escudo? Muito bom. Chega mais, chega mais. Só três agora. Eu tô com uma kunai aqui ainda. Vamos lá. Vem. Foi. Chega mais. Você com a lança aí. Vem, pode vir. Toma. Ha. Ai, ai, filha da mãe. Ah. Toma. Eu consigo bloquear essa porcaria sua e agora. Não dá. Ha. Foram todos. Ah, tem um ali sofrendo ainda. Ha, ha, ha. Eu não vou dar chance de você sobreviver, né? Já era. Mais alguém gemendo aqui? Você também? Não. Toma. Vamos ver se tem mais alguém aqui gemendo. Ninguém sobrevive pra contar a história. É justamente pra deixar o povo com mais medo ainda. Tipo, samurai ninja que mata sem perdão e tal. Que é amedronta e caça na calada da noite. Esse tipo de coisa. É assim que as lendas nascem, né? Vamos lá, meu cara. Matei o quê? Um set ali agora. Beleza. Vamos ver aonde que tá. Opa, suprimentos aqui que eu não tinha visto, caramba. Olha só, um negócio de abelha aqui. Uma colmeia. Dá pra gente pegar. Podia dar pra pegar, né? Igual o The Witcher. Onde que ele tá indo ali, caramba? Coletar. Uma bomba de fumaça. Beleza. Achou? Calma aí. Uf. Eu ia pegar a flor do outro lado ali porque ela, aparentemente, vale dinheiro. Sem problema nenhum, cara. Agora você entende. Óbvio. Eu amo. Que cara trouxa. Pois é. Seu lixo. Enfim. O cara fica me julgando toda hora, né? Já desço ali a espada. Vai ver só, filha da mãe. É que o jogo não deixa. Tem um saco caído ali. Vamos ver se tem algum suprimento perdido por aqui. Tem corpos. Calma, cara. Tô indo. Oxi. Vambora. 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 Logo à frente. Faz tempo que tá logo à frente. Ah, é aqui. Realmente bem logo à frente. Isso não é bom. Faz massagem cardíaca, filha da mãe. Nossa. Água do poço. Hum. É mesmo que você tá pronto de respirar e você não fez nenhuma massagem cardíaca não? Já era. Infelizmente. Se eu tivesse chegado antes, fez o que pôde. Mas enfim. Mas se eu não tivesse demorado com o casal, com o homem... Se não tivesse parado, essa gente estaria morta. Você também não descobriria que eles foram envenenados. Pois é. Pode ser. Mas ainda não sei como. O homem disse que a esposa só bebeu da água do poço. E só começaram a ficar doentes quando os mongóis se foram. Devem ter poluído o poço. Uma fonte contaminada espalharia a doença rapidamente. É isso mesmo. Sim. Dá pra tratar com raízes. Então ajude os que puder. Obrigado, senhor. Você salvou muitas vidas. Sem problema nenhum, cara. Essa é a minha... Essa é a minha função. Uou. Calma, nobo. A gente já vai embora. Fique tranquilo, tá? Só estamos esperando aparecer o título aqui na tela que vai falar que a gente concluiu a missão. Isso. Tá vendo? Pronto. O toque de um curandeiro. Né, bonitinho? Beleza. Tá com fome? Ainda não? Beleza. A gente para pra comer depois. Apesar que ele pode comer à vontade, né? Tem grana pra todo lado. Amuletos de utilidade. Amuleto de cura divina. Uau. Depois a gente vê isso daí. Ou podemos ver agora. Equipamentos. Trajes acessórios. Aqui, ó. Não, não é isso aqui. Trajes técnicas de descolecações. Eu já nem sei onde que é. É aqui. Só pode ser aqui. Beleza. Amuleto bem-estar. Vamos ver. Cura divina. Quando estiver com 50% de vida ou menos, a cura recupera mais 15% de vida. Ah, não tem problema. Isso não tem problema, não. Não vou usar. Tem alguém com diálogo aqui em cima da cabeça? Pra falar algum caminho? Alguma missão? Não. Vamos ver onde a gente tá aqui no mapa. Beleza. Agora nós podemos ir pra cá. Servo do povo. Apesar que tem... Não, Jesus, sensei, Shekawa possa me ajudar. Olha só. Tem um local aqui não descoberto. Que tá bem perto da gente. 50 metros. Beleza. Pra cá. Vamos ver o que a gente acha ali. Campo costeiro. Mais um campo que a gente tem que limpar, né? Eu já falei que a gente vai fazer um vídeo específico pra isso. Então vamos descer aqui pra fazer essa servo do povo. Que fica pra qual direção? Pra cá. Direção oposta. Estamos perto. A 150 metros. Olha só que bela vista. Só que eu vi um povo. Mongol passando por aqui, ó. Alguns bandidos. Numa vila que aparentemente tá com gente. Eu vi eles correndo por aqui. Caramba. Eu jurava que eu tinha visto alguma coisa. Tô sonhando. Enfim. Vamos lá conversar com o tal do Kenji. Opa. E aí, Kenji. Beleza, meu cara. O que, por exemplo? O que você fez? Nada. Os mongóis andam tomando a nossa comida. Arroz, mileto, peixe, tudo o que puderem levar. Temos fome. Você disse temos. Esta fazenda não é sua. Ando pensando no que você disse. E estou tentando ajudar os fazendeiros daqui. Não sei, não. Onde os mongóis estão? Vai saber. Aparecem de vez em quando. Pegam a comida e vão embora. Posso emboscá-los. Não é tão simples. Eles têm reféns. Se não produzirmos a comida é... Ah! Entendi. Eu tenho que resgatar então. para eles. E tem. Você não vai gostar. Quem decide isso sou eu. Tá legal. Hum. Servo do povo. Mais uma missão, hein? Não sei por que. Eu sinto que alguma coisa não está certa. Porque o Kenji é meio trampiqueiro, né? Venha. Eu vou mostrar. Eles fazem a gente empacotar a comida e deixar na praia. Tudo isso veio da fazenda? Dela. Do saqueiro de casas abandonadas, da pesca e da caça. Só para encher o bucho do inimigo. Entendi. Você podia ter corrido. O que trouxe você aqui? O que trouxe você aqui para começar? Quando os mongóis me ligaram a você... A maioria dos lugares ficou perigosa. Entendi. Achei que uma fazenda fora de vista seria mais segura. Tá legal. É porque ele vendia bebida para os mongóis, né? Filha da mãe. Olha só. Tem bastante coisa aqui mesmo. Olha só. Quantos suprimentos. Comida e bebida para os mongóis. Mas o barril de saquei está vazio. Hum, já entendi. Seu plano é enfurecê-los ainda mais? Não é bem isso. O barril é bem espaçoso. Cabe um samurai bem armado e heróico. Sabe quem cabe ele a melhor? Um mercador de saquei flexível e flácido. Os mongóis vão levar o barril para o meio do campo. Quem seria mais útil lá? Eu ou você? Eu topo, eu topo. Eu gosto de me aventurar. Vamos lá. Não sei por que ainda deixo você me esconder dentro de coisas. É a segunda vez. Vamos lá então, né? Vamos entrar dentro do barril. Esse barril tem o cheiro do seu bafo, Caddy. Pois é, cheiro de boss, de, 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 enfim. Hum, já era a égua dele. Pegaram a égua dele junto, olha só. Não pode ser. Nico, não. Tá bom, eu resgato a sua égua também, cara. Estão os levando, folgadas. Vamos só ouvir antes eles vão levar. Tomara que não seja no meio de uma fortaleza, senão a gente tá ferrado, né? Isso pode ser uma faca de dois gomes. Não, não é. Já vejo que não é. O plano deu certo mesmo. Ho, 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 ho. Tá, tem flechas aqui, só que a gente não resgatou o cara. No próximo episódio nós vamos resgatar aquele cara, viu? A gente pegar uma hora que flecha. Assassinar. Que delícia. Tem outro aqui, tem outro aqui. E aí, vamos lá. Beleza? Muito bom. Tem mais algum vermelho aqui. Tem um vermelho ali. Dois ali dentro. Opa, 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 opa. Eles ficaram atentos a alguma coisa aqui agora, ó. Estou escondendo, estou escondendo. Ninguém sabe onde eu estou. Mas que bando de trouxa. E aí? Bom, o meu assassino. Caramba! Tocou o trombone ali, o filho da mãe. Cuidado. Uou! Calma lá, gordão. Calma lá. Calma lá que eu já atendo você já. Calma! Calma lá. Olé. Olé. Toma! Calma lá. Pode vir todo mundo então. Vai. Pode vir. Isso. Chega mais. Ha! Ha! Olé. Quem mais? Calma, gordão. Calma. Eu já atendo a você, cara. Eu estou vendo os outros aqui primeiro. Bloqueei, bloqueei. Beleza. Tá bom, tá bom. Já sei. Já sei que eu vou ter que usar a minha kunai. Foi. Acertei dois ali. Ha! Ha! Cuidado, pô. Cuidado. Oh, oh, oh. Calma lá, calma lá. Tem um arqueiro aqui. Excelente. Toma. Cacilda. Está todo mundo vindo junto. Foi um. Excelente. Dois. Acaba lá, gordão. Acaba lá. Acaba lá. Você eu vou deixar por último. Deixa eu matar esse cara de espada aqui. Vai. Beleza. Agora eu troco aqui a minha... Minha postura. Olé. Vem. Tá, agora é a vez do gordão, né? Agora. Excelente. Vamos lá que eu vou quebrar a sua postura, cara. Vem. Vem perto. Toma. Toma. Caramba, eu desci a espadada dele e o cara não morreu ainda. Olé. Oi. Olé. Toma. Que delícia. Isso. Cai. Morto. Filha da mãe. Tem mais alguma coisa por aqui? Mais alguém? Mais alguém a fim de brincar de espadas? Por enquanto não. Bomba de fumaça cheia. Beleza. Cadê o prisioneiro? Lembrando que a gente tem que pegar a égua dele também, né? Se der. Se der. Eu não tô vendo ela aqui, mas... Não acredito. Estamos salvos. Pois é, meu cara. Matei todo mundo. Leva essa comida pra fazenda. E conta a boa notícia pro Kent. E tem um pássaro amarelo ali. Por que eu daria algo além de um soco nele? Caramba. Ele é o idiota que nos meteu nisso. Tentou negociar com os mongóis. Olha ele vindo. Esse Kent é um imbecil. Sabia que tinha alguma coisa errada. Seu desgraçado bebedor de sake. Eu cuido disso. Merece umas boas palmadas, meu cara. Se explique. Posso ter vendido comida aos mongóis, mas entregado palha e madeira no lugar. Pra lucrar? Pra poupar comida. Sei. Achou que os mongóis não iam notar? Não tão rápido. De repente tudo virou punição e reféns e... Nos dê a comida se não matamos você. Mas é um animal. Que? Não! Não! Não foi tolo, Lorde Sakai. Posso fazer o bem. Só preciso praticar. Tem que ter paciência, né? Tente não praticar quando vidas estão em jogo. Pois é. Essa é a segunda vez, Kenji. Tá, é a segunda vez. Na terceira não tem mais desculpa, tá, cara? Você me engana uma vez. A culpa... É sua. Você me engana uma segunda vez. A culpa... É... Pode ser que ainda é sua. Mas se você me enganar a terceira vez, a culpa é minha. Que daí eu sou um trouxa mesmo, né? Amuleto do bem-estar. Beleza. Vários amuletos estão ganhando aqui, hein? Muita sorte de os samurais terem poupado você, Kenji. Sinto muito, Tarou. Eu tentei ajudar. Quer ajudar? Morra, engasgada. Dá pra ver que não quer falar sobre isso agora. Adeus, Tarou. Tá que foda em si mesmo e abraça uma boa mongol. Caramba! Palavras ferem. Gostei. Gostei do tal do Tarou ali, folgadas. Caramba. Onde que nós estamos aqui? A gente tá aqui. Ah, beleza. Então, a gente tem que voltar pra cá, ó. Pra conseguir um arco curto. Um arco e flecha. Tá, beleza. Vamos fazer, então, mais uma missãozinha aqui. O valor do saque. Vamos salvar... A fábrica de saque. Eu acho que vou deixar pro próximo episódio. No próximo episódio nós vamos salvar, então, a fábrica de saque. Porque, poxa vida, vai acabar com o nosso saque? Caramba. Não tem como deixar, né? A gente faz o saque e depois a gente faz esse daqui do golpe celestial. Não, o golpe celestial deixa pra depois. A gente vai fazer no episódio que vem, então... O conto do sensei... Ikshawa, é isso mesmo? Ikshawa? Ishikawa. Tá? E esse daqui, ó. Que é o valor disso aqui. É a fábrica que a gente tem que salvar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, folgados. Vou terminar ele por aqui. Se você gostou, comenta no gostei. Compartilha pra dar uma força pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve pra os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. Darari. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho